Oh lá vem o vereador, só aparece na eleição Passou quase quatro anos se escondendo do povão Lá vem o vereador, só aparece na eleição Passou quase quatro anos se escondendo do povão Não criou nenhum projeto, não fez nada, tá ligado Esse vereador enrola, quer nos fazer de otário No dia 6 de outubro, vote certo, meu irmão Por favor, não vem do voto, faça certo na eleição Não tem vergonha na cara, toma vergonha na cara Esse vereador danado, mente finge que trabalha Não tem vergonha na cara, toma vergonha na cara Esse vereador danado, mente finge que trabalha Não tem vergonha na cara, toma vergonha na cara Esse vereador danado, mente finge que trabalha Não tem vergonha na cara Toma vergonha na cara Esse velho é adulto anado É difícil e que trabalha